Carlos, como a evolução das redes de telecomunicações e a chegada da 5G pode afetar os bancos ou trazer oportunidades de negócios que hoje ainda não existem? O interessante do 5G é que é uma tecnologia que pode se moldar à necessidade do serviço. Cada tipo de serviço, cada tipo de vertical, a rede se ajusta para dar as características que o serviço precisa. Por exemplo, se eu preciso de um vídeo de alta qualidade, eu vou dar mais banda para o cliente. Se eu preciso de um serviço, como eu citei na palestra, de uma empresa de corretagem, que ela precisa ter uma comunicação muito rápida com a Bolsa de Valores ou com o banco para agilizar as transações, o tempo de resposta da rede é uma coisa muito importante, porque senão você pode perder alguns milhões naquela demora entre você dar o enter no teclado do computador e ter a resposta. Então isso, eu acho que é um valor muito alto você ter uma rede móvel que pode te proporcionar uma conectividade rápida igual uma rede fixa. E assim, melhor até do que os links de internet de banda larga que eu tenho disponíveis em casa hoje. O 5G pode chegar a ser melhor do que a internet de banda larga que nós temos hoje. Esse é um valor muito grande. A outra vantagem é a possibilidade de conectividade massiva. Então quando eu começo a ter aplicativos nos celulares, autenticação biométrica, todos os clientes começam a ter isso no próprio corpo, como os wearables, você tem sensores nas roupas, óculos, carteira, pulseira. Isso tudo serve como uma autenticação muito mais profunda do que as autenticações biométricas que se tem hoje. E isso demanda processamento. E a rede 5G não só tem capacidade de te entregar esse tipo de conectividade sem dificuldade de velocidade, dificuldade de latência, dificuldade de processamento, como vai permitir que você tenha uma criação de novos serviços que hoje não existem. Como por exemplo? Por exemplo, micropagamentos, falando da parte massiva de conectividade. Você chega no shopping, entra com o carro, a autenticação biométrica é feita automaticamente pelo seu celular ou por um relógio que você esteja usando. E a partir do momento que você passa pela cancela, começa a registrar o tempo que você ficou no estacionamento do shopping. Quando você sai, aquele tempo é fechado e é cobrado automaticamente a você, sem você precisar ir lá pegar o ticket na máquina, pagar. E você pode ter em filigranas, isso pode ser em segundos, pode ser em minutos. Eu não fico com aquele tempo já, uma hora, tantos reais, uma hora e meia, tantos reais. Você tem o que você paga exatamente por aquilo que você consumiu. Também é speed buying, speed selling. Você entra na loja, pega o produto que te interessa e sai. E a rede faz tudo por você. Você já está com uma conectividade de baixa latência e alta qualidade com o sistema financeiro que vai autenticar a sua transação e você está livre para ir embora. Não precisa falar com o vendedor, não precisa de nada. Falando um pouquinho de como a Claro está se preparando para a quinta geração, né? A gente ainda precisa ter os protocolos homologados, os fabricantes precisam preparar os equipamentos, mas até lá, o que pode ser feito? Como virtualização da rede que você mencionou aqui? Exatamente. O 5G, para que eu consiga ter tudo o que o 5G pode me dar de vantagens em relação ao 4G, e não só um pouco mais de banda, eu preciso ter um ambiente virtualizado. O protocolo 5G final, que vai ser fechado no finalzinho de 2019, ele prevê que tudo da rede 5G, com exceção do rádio, vão ser equipamentos virtualizados. Funções virtualizadas em servidores. Então, o que a Claro está fazendo é investir fortemente em virtualização, de forma que quando o protocolo 5G estiver pronto, e haja já os terminais e os rádios disponíveis, seja só uma questão de eu carregar software no servidor que eu preciso. Isso é um movimento muito complexo para uma operadora tradicional, é um movimento que já vem sendo feito pela área de TI há algum tempo, mas nas operadoras tradicionais são várias quebras de paradigmas para esse movimento. Mas nós estamos investindo, tem treinamento dos funcionários, a gente seleciona as pessoas que têm mais a ver com esse tipo de trabalho, para ficar dedicado à virtualização, e mais os investimentos não só de criar os data centers, como a conectividade entre eles, que é importante. Não adianta você ter um data center que não fala com mais ninguém. Então, o que a gente pode fazer para adiantar é isso, além dos testes que nós estamos fazendo com a tecnologia. Equipamento 5G no Brasil só, claro, tem dos fornecedores, são inclusive protótipos. Então, a gente está vendo o que realmente o equipamento é capaz de proporcionar, para quando a tecnologia efetivamente chegar mesmo no mercado, a gente já sabe o que vai fazer com ela. Não ficar naquela, não, o fornecedor diz isso, o órgão regulador diz aquilo. A gente está com o equipamento lá, nós estamos testando. Então, a ideia é essa, por um lado, a gente preparar a rede, enquanto o 5G vai maturando, e por outro lado, a gente vai também testando os equipamentos durante o processo de maturação. Enquanto isso, dá para fazer ofertas de IoT, né? Aqui na apresentação no SEAB 2018, você mencionou que estudos mostram que no ecossistema de IoT, 85% da monetização vai para outras coisas, se não a conectividade, e por isso é uma área que as operadoras já vislumbraram e já estão entrando. O que a Claro tem feito? A Claro, nós temos uma diretoria específica para cuidar de IoT na Embratel, né? Porque a Claro é formada pela Embratel, pela Claro Móvel, pela NET, Star One, que é a nossa empresa de satélite, a Primacy, que é a nossa empresa de TI. Foi criada uma diretoria específica na área de negócio da Embratel para cuidar de IoT. É foco total. Então, assim, dentro dessa diretoria, são vislumbradas as oportunidades de negócios, tanto de serviços para os clientes, como a gente ter as nossas próprias plataformas. Então, num primeiro momento, estabelece-se parcerias para você poder atender as necessidades do cliente. Às vezes o cliente nem sabe que tem aquela necessidade, a gente mostra para ele que a gente tem um serviço que pode atendê-lo e depois a tendência é a gente dominar toda a cadeia, quando as plataformas forem nossas. Mas isso é um processo evolutivo, porque é uma coisa que não é dominada pelas operadoras. Então, a gente vai devagarzinho, calcando, descobrindo o que dá certo, o que não dá, para depois você chegar e dominar o processo completo. Qual é o estágio que vocês estão hoje? A gente está no estágio 2, já de parcerias com outras empresas e a conectividade a gente já tem mesmo. A gente tem conectividade em 2G, 3G. Toda a nossa rede 4G está sendo preparada para a conectividade IoT também. Então, a conectividade não vai ser problema. O estágio final, que é a gente ser dono das plataformas, ainda está em desenvolvimento, mas nós vamos chegar lá e não vai demorar muito. Então, vamos lá.